Música Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Legenda Adriana Zanotto